Qual o limite para o infinito? Seja bem-vindo a Digital Revolution, sua primeira exposição de arte brasileira de NFT. Sejam bem-vindos a este novo universo e a nova forma de se interagir com a arte. Aqui vocês verão obras de artistas que tiveram seus trabalhos completamente transformados através da era digital e todas as ferramentas que hoje tornam possível nossas relações com o mundo digital.